Um dia num grande baile Linda moça apareceu Pra seu par se ofereceu E a noite inteira dançou Quando foi de madrugada Que o baile tinha acabado Muito mal intencionado A moça lhe acompanhou Na porta da casa dela Um beijo pra ela pediu A linda moça sorriu E no seu rosto beijou Na hora que ele sentiu Os seus lábios delicados Sentiu o rosto queimado E deu um grito de dor Estava no cemitério E aquela dama faceira Transformou numa caveira E na sepultura entrou Quando foi no outro dia Com espanto viu no espelho A mancha roxo e vermelho No rosto cicatrizou Não houve doutor no mundo Que pudesse lhe curar Que pudesse lhe curar Fazendo a mancha apagar Castigo que Deus mandou Aquela marca no rosto Foi um grito de vingança Das moças sem esperança Que na vida ele enganou Sempre foi o seu prazer Comprar amor com dinheiro Mas o beijo derradeiro Foi a morte que beijou Amém